Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho hoje aqui a presença do ilustre advogado, doutor Renato Brandão. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor Renato Brandão, ele é especialista em recuperação judicial e a gente vai conversar sobre o caso das lojas americanas. Esse caso que ficou tão icônico, porque ele está na memória, acho que, de todos os brasileiros, as lojas americanas. Quem não tem um carinho? A gente, são anos convivendo com essa grande empresa. Só que as notícias que chegaram para todos nós, vamos aqui, réis mortais, são muito tristes. E a grande massa de pessoas, a população tem muita dificuldade de entender o que de fato aconteceu. Porque nós estamos falando aí de mais de 146 mil acionistas, mais de 100 mil funcionários. Quer dizer, tem toda uma cadeia de pessoas que está sendo, de certa forma, diretamente prejudicada. E aí eu vou te perguntar, Renato, o que que de fato aconteceu? Qual é o tamanho desse rombo? Porque se fala em 20 bilhões, pode chegar a 40 bilhões. Vamos lá, Carla. Realmente, acho que esse ano começou pegando todo mundo de surpresa, acho que todo o mercado financeiro. De fato, as americanas é uma marca que está, acho que, no coração do brasileiro. Quase 100 anos de existência, acho que é desde 1929. E tem essa série de informações. Começamos o ano com um fato relevante, falando em inconsistências contábeis, mercado tentando entender o que aconteceu, o que não aconteceu. De fato, a gente está numa fase de apuração, mas já é hoje, já pacífico, que existe um rombo. Existe um rombo adicional ali de 20 bilhões, ou seja, tudo começou com esse número de 20 bilhões. 20 milhões seria um número que eles consideram uma inconsistência contábil, ou seja, um número que estava no balanço, mas não estava contabilizado da forma correta. É um caso interessante que desperta a curiosidade de todos. Como você bem colocou, acho que todos são consumidores, mais de 100 mil empregados diretos e indiretos. Então, gera toda essa dúvida sobre o caso. Mas ele também tem sua complexidade, até para entender, ou seja, como é que você tem uma empresa desse tamanho, como é que funciona uma inconsistência contábil, tem culpados, foi falha. Então, hoje, o que se consegue apurar ainda nessa fase de investigação, onde tem processos da CVM, ainda estão no tramitar, que sim, existe um rombo de 20 bilhões. Mas aí você vai perguntar, hoje nós temos uma recuperação judicial de 40 bilhões. Ou seja, ela já tinha uma dívida normal, até, acho que aceitável para o padrão de mercado e para o tipo de atividade de 20 bilhões, e descobriu-se uma dívida de mais 20 bilhões. Então, hoje tem uma recuperação judicial de 40 bilhões de reais. Então, o número, o grande número hoje é uma dívida de 40 bilhões de reais. E, Renato, como é que isso acontece numa empresa de capital aberto, se hoje a gente tem tantos controles? Como é que isso, essa criatividade contábil, porque é bem criativo. Eu acho que essa é a pergunta que o mercado acordou alguns dias e continua se fazendo. Porque eu acho que um ponto interessante aqui, e um ponto de preocupação, é que a Americanas, ela é uma companhia aberta, ou seja, ela é listada na Bolsa de Valores, tem, como você colocou, 146 mil acionistas. Ela estava num segmento de mercado, que é conhecido como o novo mercado, que é onde estão as melhores empresas, tem que seguir regras claras de governança corporativa, conselho de auditoria independente, conselho fiscal, conselho de administração, não só da empresa, mas com participação independente, e auditoria para conhecidas Big Four, para essas grandes empresas de auditoria. Então, a pergunta é como tudo isso passou por todos esses controles? Essa é a explicação que o mercado quer e que estamos tentando apurar. O que se percebe é que, de fato, teve alguma reclassificação, uma classificação de uma forma que acabou sendo vantajosa para favorecer os números da companhia. Como passou pela auditoria contábil externa? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. Como os órgãos de controle da própria Americanas não pegaram esse ponto? Então, isso tudo ainda está no desenrolar para tentar entender como que isso foi possível. Porque, assim, quando a gente fala desses órgãos de controle, eles estão ali. Se eles não estão verificando, eles estão errando, é isso? Pois é, eu acho que esse é um bom ponto. Eu acho que nos últimos tempos a gente tem falado muito de EGC também, de ESG, desculpa, de ESG. A gente fala muito de governança corporativa, mas ela depende muito da prática. Não basta você ter o conselho de auditoria independente, não basta você ter a própria auditoria externa se você não seguir as orientações. Então, assim, ela não pode ser algo como simplesmente meramente formal. Ela tem que ser de fato. Então, o mercado hoje também está se voltando para essa pergunta, principalmente os players desse segmento novo mercado, que são as melhores empresas, as empresas que estão mais rígidas. estão falando como que uma empresa do novo mercado passou por uma questão tão grave. Começa, o que nós estamos fazendo de errado? Então, ter o conselho de administração com auditoria independente, ter um conselho fiscal, mas que não está na prática atuante, que ele não tem a liberdade de criticar os atos da gestão, apontar erros, ele também acaba não tendo uma governança efetiva. Então, você tem toda essa crise de confiança. Você compra um papel, uma ação, você vai lá fazendo check nos itens. Ah, é uma empresa que tem uma governança corporativa boa? Tem. Tem SG? Tem. Que nível de mercado está? Sim. Auditoria? Ah, é uma grande empresa de auditoria. Então, quando você vai escolher, você acionista, você vai escolher a pessoa física que vai lá comprar a ação, você olha e fala, bom, essa empresa, eu tenho certeza que os números dela vão estar corretos, tenho certeza que posso confiar. E quando você tem essa crise de confiança, você fala, opa, não podemos confiar, cria todo um efeito na cadeia, em todos os stakeholders de mercado, todos ficam preocupados. E quando a gente fala numa empresa do tamanho da americana, você tem ali os executivos e você tem os acionistas, você tem também o conselho. Explica só para as pessoas poderem entender qual é essa diferença. Você tem o executivo que está aqui, você tem os conselheiros, que eles vão ter uma outra função, e você tem os grandes acionistas. Qual é o papel de cada um deles? Perfeito. Esse é um bom ponto. A diretoria, que é os administradores, eles realmente estão, cada um, na sua gestão, no dia a dia da empresa. Então, você tem o diretor financeiro, ele que vai ali olhar a conta, fazer os balanços, ele vai ter com o seu time todo, obviamente, com uma equipe grande. Você tem o diretor da área comercial, que sabe quanto está vendendo, quanto não está vendendo. Então, eles efetivamente trabalham no dia a dia da empresa. Aí você tem um nível de cima, que é o conselho de administração. Que ele, como o próprio nome diz, ele é um conselho formado para dar as diretrizes para a administração e fiscalizar também a diretoria. Então, as normativas, todos os grandes planos e estratégias, eles passam pelo conselho de administração. E o conselho de administração, por sua vez, ele tem o dever de sempre reportar para os acionistas da empresa, sejam controladores, sejam acionistas minoritários, eles têm que controlar. Obviamente que você sempre tem que olhar aqui no espectro, inclusive, da americana, você tem uma diferença, controladores, aqui no caso, ela já não tinha mais controladores, ela tem o grupo 3G como acionistas de referência, que tem 29%, que serão quase controles, mas já não estavam mais no controle. E você tem o minoritário. Então, quando você vai eleger um conselho de administração, quem tem peso na escolha do conselho de administração são esses acionistas que têm uma participação relevante. Eles têm o peso de escolher, de conseguir escolher as cadeiras que vão ocupar esse conselho de administração. O conselho de administração, por sua vez, escolhe os diretores que vão executar o dia a dia da companhia. E aí, quando a gente fala, né, nesses três players aqui importantes, todos eles também trabalham na fiscalização, é isso? Os executivos fiscalizam, o conselho fiscaliza e os, vamos dizer, os acionistas majoritários também estão na fiscalização, para que as coisas não saiam dos eixos, não saiam do trilho, né, porque a gente está falando de um volume de dinheiro muito grande. A gente está falando, é o que você falou, 20 bilhões, pode não ser. É que, vamos dizer, né, para os mortais, 20 bilhões é muito dinheiro, mas talvez, numa grande empresa, isso é o que você falou, é aceitável essa dívida. A questão toda é, a gente falou da fiscalização externa, mas e a fiscalização interna? Ela também falhou, é isso? Ela também falhou. Eu acho que um ponto que você colocou muito interessante, Carla, eu acho que quando a gente fala aqui, o caso que choca, não é que, quando a gente fala em bilhões, é interessante colocar para as pessoas terem um padrão, né, quando a gente está falando de 20 bilhões para uma pessoa física, é uma quantidade de dinheiro absurda, mas mesmo para americanas, o valor dela de mercado, antes dessa crise toda, era 9 milhões, por volta de 9 milhões. Ela ter uma dívida de 20 bilhões, já existente, registrada corretamente no balanço, era aceitável, ela tinha capacidade de se pagar essa dívida. Acrescentar mais 20, chegar numa dívida de 40, é isso que o mercado está entendendo, que falou, olha, agora você não tem uma capacidade de pagar, então você precisa ir para um processo de recuperação judicial. Quanto à fiscalização, de fato, hoje, o que passa, o que a gente passa é temos a recuperação judicial e temos bancos tentando entender o que aconteceu, os grandes bancos que estão, acho que tinha uma exposição muito maior lá dentro, e mesmo as entidades que representam acionistas tentando entender o que aconteceu. O que foi? Foi uma falha, foi uma ação com dolo, foi uma culpa, a gente até tem desdobramentos que podem até ter desdobramentos criminais ou não, foi uma falha, então os acionistas falharam na escolha deles do Conselho de Administração, o Conselho de Administração sabia, não sabia, ele falhou nessa atuação, como é que foi? Então, hoje nós estamos numa fase de apuração, que vai ter uma importância muito grande para esse caso, porque depende de como isso foi feito, você tem caminhos que poderão ser seguidos, tanto na recuperação judicial, quanto uma desconsideração da personalidade jurídica, que é um instituto que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas o fato é, uma falha teve, passou-se ali desapercebido algo que não poderia despassar, então nós estamos falando que num balanço de uma empresa, num balanço bilionário, passou-se 100 milhões, isso seria uma falha que poderia talvez acontecer e ser retificada sem grandes impactos, agora, num balanço de bilhões, quase metade desse balanço não estava muito bem contabilizado, ou seja, é um valor expressivo que não deveria ter passado. E aí, Renato, você acredita que teve uma fraude? Essa é uma boa pergunta, eu acho que é cedo para dizer, assim, se você fica, hoje a gente vê as notícias e a gente acompanha o próprio entendimento do mercado, todo mundo tem um cuidado de tentar falar ali de inconsistência, a gente não sabe quem fez, mas algo foi feito, esse número ele não apareceu no balanço no lugar errado, de alguma forma ele foi feito. Ah, quem participou disso, quem não participou, é isso que o mercado quer saber, olha, todos estavam envolvidos nisso, não estavam, mas de fato alguém errou. Qual é o benefício desse erro, o que a pessoa ganha com isso, por que ela iria errar ou não? Então você também tem que explorar, então em empresas como essa que são muito vinculadas até o bônus dos diretores vinculados a pagamentos de dividendos, o que é uma prática agressiva de mercado, mas não é só no Brasil, mas é uma prática que existe, muitas vezes pode ser que visando receber um bônus, talvez tenha usado uma criatividade ali que a gente vai descobrir que não era uma criatividade, era algo errado, algo ilícito, que é algo depois que vai se provar como uma fraude, mas o que tudo indica, as conversas têm encaminhado para isso. Muito cedo para dizer, eu acho que tem um comitê externo da própria empresa investigando, a CVM está investigando, o judiciário está investigando, os próprios bancos já fizeram medidas pedindo a produção de prova antecipada, então assim, ao que tudo indica parece uma fraude, é muito difícil você conseguir explicar isso de uma outra forma que não seja uma fraude contábil. E aí, para as pessoas entenderem, vamos conjecturar aqui, que é o que você falou, ainda tudo está sendo analisado, ainda é muito precipitado, mas digamos que lá na frente entenda-se que foi uma fraude. Quem seriam esses responsáveis? Perfeito, eu acho que, o bem colocado, que eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, porque até aqui é uma parte do direito que foge um pouco da minha área, que aqui a gente está falando um pouco até de direito criminal, então a gente também temos que usar aqui a presunção de inocência para todos até que cheguem aos responsáveis. E digo mais ainda, a gente sempre fala da importância do contraditório também, você tem que dar espaço para todos os lados, porque senão a gente vira aqui, nós viramos inquisitores, vamos colocar todo mundo numa fogueira e tacar fogo, não é? A proposta não é essa, a proposta é tentar explicar para as pessoas o que está acontecendo, é por isso que a gente sempre diz, então em determinados momentos a gente vai conjecturar, porque a gente ainda não tem todas as informações, você muito bem disse, você que é da área do direito, nós entendemos que existe um processo que é demorado, no sentido de você precisar fazer a apuração, precisar fazer o levantamento de todas as informações para que ninguém corra em erros, porque senão a gente entra naquela gritaria, não é isso? Sim, eu acho que a gente está no meio do processo, tem muitas alegações, acho que recentemente até teve uma alegação, uma pergunta que o mercado também sempre se faz, é isso, como é que uma empresa que é analisada por tantos analistas tão bem preparados de bancos, das melhores qualidades, como é que eles também não analisaram, não perceberam alguma diferença nesse balanço, até que ponto, como que isso passou, então como que tem uma dívida comercial ali, que é uma questão técnica do risco sacado, como é que o banco também não informou isso? Então se hoje está em uma fase de apurar isso, como que se chegou nessa situação atual? Então é cedo para falar que sabia, não sabia, ou é cedo até para caracterizar como falar assim, é uma fraude, mas de fato, se houve culpa, se alguém deliberadamente fez isso e foi configurado uma fraude, você tem responsabilidade, então você tem a responsabilidade tanto criminal para as pessoas que foram, que realizaram esse ato, você tem uma responsabilidade que é o que os bancos já veem, isso é público, eles vêm procurando entender isso, que é a responsabilidade dos administradores, se teve participação dos acionistas, é a responsabilidade dos acionistas, que é um instituto, aqui é um pouquinho o termo técnico, mas que é a desconsideração da personalidade jurídica, o que é isso na verdade? Então quando você tem a empresa, seja a sociedade aberta, seja uma sociedade fechada, você tem a limitação, você tem a limitação do que você investiu para não confundir o valor que você tem pessoa física com o valor que você colocou na empresa. O que que essa desconsideração da personalidade jurídica é? Ela fala que em determinadas exceções, raríssimas exceções, é um estado, são exceções realmente, se houver um episódio de fraude ou confusão patrimonial, que são basicamente separando dois espectros, você pode desconsiderar a personalidade jurídica, ou seja, você pode deixar de ir atrás dos bens apenas da Americanas para ir atrás dos bens do diretor do conselho de administração ou do acionista que participou disso. Os bancos hoje estão investigando, estão fazendo produção antecipada de provas correndo atrás para mostrar que na visão dos bancos o que eles têm alegado é que eles não acreditam que possa ter sido só um diretor que deve ter uma participação, possivelmente pode ter uma participação ou não de um acionista relevante e eles estão buscando essas provas para ir atrás desse instituto da desconsideração da personalidade jurídica. E aí sim, você tem uma situação extremamente complexa, num caso gigantesco com esse, uma situação inusitada para um porte desse tamanho, mas nessa hipótese, o diretor que participou ou que deu causa a isso, ou que teve culpa ou dolo nessa situação, ou o conselheiro do conselho de administração, ou o acionista, ele também responderia com os bens dele, sem prejuízo da parte criminal, se a gente está falando da parte da responsabilidade da dívida. E aí, Renato, por que os executivos fariam uma coisa dessas? Porque é muito grave. Teria um benefício? É isso? O que estaria por trás disso? Eu acho que um ponto que tem sido muito investigado, tem sido muito analisado, todos os passos, como uma investigação criminal, tem sido analisado os passos anteriores à situação em si. Então, a gente tem, a CVM já iniciou um procedimento, uma investigação para ver a quantidade de ações que os diretores da época venderam antes desse, de fato, relevante da troca para o Sérgio Rial. Então, você está começando a investigar um pouco isso. Então, hoje, se você colocar no espectro se essas contas tivessem sido calculadas, contabilizadas no lugar correto, você não teria o pagamento daqueles bônus. Aqui não se sabe de quantos anos estamos falando. O fato relevante, ele fala das demonstrações financeiras de 2022 e outros anos. Ainda não se sabe se é quatro anos, nove anos. Ainda tentou-se criar já uma ideia de prazo, mas talvez uns sete a nove anos seja algo que pareça factível. Então, todos os bônus que foram pagos para esses diretores, talvez eles não estejam no valor correto, talvez eles não fossem naquele montante, talvez não fossem tão grandes. Talvez não deveriam nem receber bônus. Talvez até não deveriam receber bônus. Então, tudo isso vai passar por essa análise. Então, quando você fala qual é o motivador para alguém em um cargo de gestão que tem esse poder fazer algo desse tipo, que o mercado muitas vezes chama até antes, até se provar algo que seja crime, e falar uma certa contabilidade criativa ou uma certa elasticidade de uma contabilidade, ela é possível, mas desde que você não viole nenhuma lei ou não seja uma fraude. E, de novo, ela é possível, tem que tomar muito cuidado com essa frase, ela é possível em determinadas situações. Numa empresa que está listada no novo mercado, no mais alto padrão, ela não é possível. Ela tem que ser a contabilidade extremamente focada nas melhores práticas e na melhor forma de atuação. Tem que ser rígida. rígida. Transparente. Até para explicar para as pessoas a questão do bônus, porque isso é um dado muito importante. Talvez isso tenha sido um gatilho, um motivador. Quando a gente fala de uma empresa no tamanho da Americanas, os seus executivos vão receber os seus bônus que estão ligados ao lucro da empresa. Então, em um determinado período do ano, eles vão receber uma quantidade de X de bônus que pode ser cinco vezes o seu salário, dez vezes o seu salário. Enfim, a empresa que vai estipular isso aí. Mas, se ela não tem esse lucro, também não tem bônus. E a gente sabe que muitos executivos passam a querer trabalhar nessas empresas pensando no bônus que eles vão vir a receber ali, naquele determinado período do ano, que é um bom dinheiro. Muitas empresas trabalham com esse sistema, correto? Correto. Acho que o bônus ele é o principal, acho que a principal parte da remuneração dos executivos é relacionada ao bônus. De fato, os sistemas, os sistemas hoje, hoje o mercado também tem se perguntado um pouco sobre essas fórmulas de remuneração. No passado, você usava muito em alguns modelos que era geração de caixa, ou geração de EBITDA, ou seja, até um crescimento, mas não vinculado tanto ao pagamento de dividendos que é como você colocou, que é o lucro distribuído para os acionistas. E nos parece, nesse grupo, ele tinha essa fórmula muito atrelada a isso. Então, talvez ela tenha contribuído para incidir nessa prática, talvez que vai se provar se foi uma prática errada ou se foi um erro, mas isso sem dúvida contribui, ou seja, você tem uma forma vinculada num curto prazo, você precisa entregar resultados de curto prazo para os seus acionistas para que você receba o bônus. Então, ela de fato cria um incentivador para você fazer de tudo possível para alcançar o melhor resultado, só que você tem que alcançar ele respeitando as regras de governança, de compliance. Então, o ponto que está chocando aqui o mercado é, ok, foi uma empresa que pagou muitos dividendos, que pagou muitos bônus, mas a gente está descobrindo que com contabilizações não tão corretas e talvez erradas, talvez foram adulentas. Então, isso, sem dúvida, influencia muito no caso. E deixa eu te fazer uma pergunta, Renato, você acredita que se isso ficar comprovado, os executivos que receberam esses bônus, que está em cima de uma contabilidade toda criativa, vamos dizer assim, eles teriam que devolver os bônus? Seria uma possibilidade? Seria uma possibilidade. Eu acho que assim, o que a gente vai conseguir enxergar aqui nos próximos capítulos aqui, quando conseguir se apurar o fato, assim que se chegar nos responsáveis, seja os executivos que fizeram isso, se tiveram dólar ou culpa nessa situação, eles de fato, eles vão ser responsabilizados, terão que ser responsabilizados, poderão ser responsabilizados criminalmente e civilmente. E aí sim, faz todo sentido, especialmente em considerando numa situação como essa, que você teve um prejuízo grande para acionistas minoritários, um prejuízo grande para credores, faz sentido você refazer todas essas contas do balanço e em determinadas situações ser exigida a restituição desses bônus que foram pagos com uma contabilidade que não era correta. Agora, quando a gente fala, você também levantou um dado aí bastante importante, os fornecedores. A gente sabe que a forma de pagamento para esses fornecedores era um tanto quanto, vamos dizer assim, você tem o poderio das lojas americanas, então é um tanto quanto perversa, porque você esperar 120 dias para poder receber pelo teu produto é muito tempo, a gente está falando quase que de metade do ano, para que ele pudesse estar recebendo pelo produto que ele já havia vendido. A gente também tem informação que muitos fornecedores simplesmente deixavam os seus produtos ali, olha, vamos ver se vai vender, se vender, a gente vai te repassando, ou seja, você tem uma cadeia de pequenos fornecedores, porque quando a gente está falando desse varejo, é muita gente. E quando você pensa ali numa empresa como essa, se ela vier a quebrar, é um problema seríssimo para o nosso país, não é? Sem dúvida. O que isso significaria? Não, eu acho que você viu um ponto muito interessante aqui, cara, porque a preocupação que a gente tem que ter, eu acho que assim, os responsáveis, eles têm que ser encontrados, as lojas americanas devem uma explicação como isso aconteceu, quem são os responsáveis, como que esse processo todo, mas a gente não pode perder o foco aqui, sem dúvida, se você tem responsáveis, eles têm que, tanto a esfera criminal e civil, tem que ocorrer. mas o foco principal aqui a gente não pode esquecer da própria recuperação da empresa em si. Então assim, pelo que as notícias mostram, existe uma predisposição dos acionistas em fazer novos aportes, tem uma preocupação, porque o fato é, uma recuperação desse tamanho, com a relevância da Americanas, hoje, assim, a lista estimada que ainda vai passar por alterações do administrador judicial, a gente está falando mais ou menos 16.500 credores, 16.500 credores. Então você tira um grupo ali grande de bancos, você tem 10, 20 bancos, mas vamos separar entre funcionários, micro e pequenas empresas, fornecedores pequenos, você tem um número grande de pessoas. Então o fato, como você colocou, do pagamento ser de 120 dias, ser um pagamento alongado, isso causa um impacto também muito grande para quem depende dessa venda. então tem toda uma preocupação na recuperação para não haver um efeito, uma bola de neve, ou que seja, que esses fornecedores também não tenham para quem vender ou não recebam. Então tem uma preocupação grande com isso e isso precisa ser observado. Acho que os bancos, às vezes, em algumas situações, eles estão buscando um pouco mais a responsabilização ou tentando sair um pouco da recuperação judicial, o que é normal, acho que são práticas que se tentam fazer, estão tentando apurar, mais a recuperação judicial em si, ela precisa alcançar algum resultado, alguma forma, para não prejudicar todos esses fornecedores, todos esses empregados, a gente está falando mais de 100 mil empregados diretos, funcionários diretos, indiretos, então assim, tem um efeito muito grande. Não, é um efeito muito pesado no nosso país, porque olha a quantidade, mais de 100 mil empregados, como ficam essas pessoas? A gente já viu isso acontecer com outras empresas, aí no passado, a gente até estava comentando, quem não vai se lembrar do Mapping, da Mesbla, Arapuã, a gente teve a Sears, enfim, tantas outras empresas, então, causam uma angústia, um desespero, enfim, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, você acredita que os maiores acionistas do G3 sabiam do que estava acontecendo? Acho que é muito difícil essa resposta, acho que as investigações vão mostrar, não necessariamente eles sabiam, o fato de serem controladores, eles são acionistas de várias outras empresas, então assim, é difícil você conseguir, hoje, com base nas informações que se tem, no início da investigação, você conseguir atribuir alguma culpa ou não. Os bancos, até por uma questão de, os bancos e grandes credores, tem argumentado isso, tem buscado esse caminho, porque também ele acaba sendo um caminho que caso haja uma responsabilização deles, poderia ter aquele instituto da desconsideração da personalidade jurídica e eles têm patrimônio para fazer frente a uma dívida desse tamanho. Mas aí a gente precisa também olhar com um olhar, como você bem colocou, frio aqui, para não julgar antes da hora. Então assim, será que os grandes credores querem essa responsabilização porque sabem que eles têm patrimônio ou será que de fato eles têm uma culpa nisso? Então ainda é muito cedo para a gente chegar a uma conclusão se tem ou não. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com você. Digamos aqui, que se chegue na questão de que eles soubessem da fraude. Mas eles entendem, vão ali, vamos cobrir, vamos cobrir o rombo. Temos aqui dinheiro, vamos cobrir esse rombo. Mesmo que o rombo seja coberto, eles se livrariam da questão do dolo, do crime ou não? Independente de pagar, entendeu, todo o rombo. Não, a gente entende, vamos pagar aqui o rombo para findar o problema. Isso livra eles da questão criminal ou não? É, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Porque aqui no Brasil você precisaria analisar como que eles iam conseguir ressarcir todo esse prejuízo causado de uma forma que a gente conseguisse isentar aí a parte criminal. Aí eu também vou ficar focado aqui na minha área de atuação. Não sei garantir para você se livraria. Mas de fato amenizaria na parte, sem dúvida, na parte de responsabilização da personalidade jurídica, de toda a parte da recuperação judicial você teria, mas na parte criminal tem os desenrolares. Eles contrataram já advogados criminalistas, eles estão preocupados com isso, porque de fato tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos isso pode ter um desenrolar muito, muito maior para as pessoas físicas. E aí quando a gente fala pessoas físicas, como você colocou, a gente falou antes um pouco que você tem o que chama de administração, a formação da diretoria e o conselho. Então todo mundo que estava no conselho tem o seu dever de administrador. Então o próprio um dos acionistas grandes também estava no conselho, o filho de outro acionista também faz parte. Então essas pessoas aqui elas podem ter um impacto nas ações delas, se elas sabiam e não fizeram nada, ou se elas agiram com dolo, elas têm aqui uma responsabilidade grande. O acionista que estava um pouco mais afastado, não sabia ou não atuava, aí é um pouco mais difícil ele ser responsabilizado. Mas o tempo vai nos dizer, as investigações, um dos grandes bancos conseguiu ter acesso aos e-mails, fazer uma busca, busca e apreensão nos escritórios para entender e chegar no detalhe, analisar todos esses e-mails, analisar todas as mensagens, comunicações para falar sabiam, não sabiam, atuaram, não atuaram, foram omissos, agiram de uma forma. E aí, Renato, como é que uma empresa como a Price, Waterhouse, não pegou esse rombo de 20 milhões? Porque é uma empresa renomada, né? Não, sem dúvida. Você sabe que a gente está falando de casos antes aqui, casos do passado, eu tentei lembrar um caso nos Estados Unidos que teve um desses, vamos, eu não lembro agora o nome da empresa, mas que até fechou a empresa de uma, antes era o Big Five, uma das empresas de auditoria até nos Estados Unidos teve um problema gravíssimo por não pegar. De fato, tem um ponto interessante que eu acho que tem que esclarecer para as pessoas até antes da gente entender como isso aconteceu. A empresa de auditoria, ela faz um trabalho que a gente chama de trabalho por amostragem. Então, ela vai lá verificar o estoque. Então, a Americanas vai lá e coloca que tem um estoque de não sei quantos milhões de celulares. Ela não vai contar se tem tantos milhões. mas quem fez isso foi a empresa, declarou nas declarações no estoque, na linha do estoque, tem tantos milhões de celulares. A empresa de auditoria, ela vai visitar alguns estoques, ela vai fazer testes por amostragem. Fala, bom, peguei os celulares, agora vamos olhar outro produto, geladeiras, vai lá e vai fazer. Então, de fato, ela tem essa exclusão de uma certa exclusão de responsabilidade, uma certa argumento para se excluir dessa responsabilidade tão grande pelo fato de ser por amostragem. Porém, tem muita coisa ainda a ser explicado. Eu acho que a própria auditoria com o passar do tempo, quando entender essa investigação, também terá que se explicar. Por ordem, não teve nenhum posicionamento formal, acho que estão em fase de investigação, porque esse risco sacado, que é onde essa conta onde aconteceu, é uma conta importante para as empresas de varejo, não só para a Americanas, para todas as outras. Então, será que não teve amostragem? Será que a amostragem que teve lá foi bem feita? Uma outra antecessora da Price, acho que foi a KPMG, até soltou uma matéria, não foi ela que soltou a matéria, mas vazou no mercado, que ela tinha, nos anos anteriores, feito um apontamento, reclamando, apontando, ou seja, necessita de melhores na governança corporativa de certas contas, não era essa conta específica do balanço, mas ela já tinha alertado. Então, a Price também tem, vai ter muito ainda o que investigar e explicar. como que isso passou? Porque não é um valor tão pequeno, ainda que seja por amostragem, tem essa dúvida, com certeza, também está pairando e pesando sobre a Price. Porque ela poderia, inclusive, também ser arrolada nessa questão, se ficar, né, confirmado que houve uma fraude? Então, aí eu acho que você pega um ponto bem interessante, né? Se for provado que ela tinha alguma participação nisso, ou que de alguma forma ela soube disso e não reportou, ou de alguma forma ajudou, colaborou para esse ato, aí sem dúvida ela teria uma responsabilização. Se ela, de fato, ela não, no caso da Price é bem específico e tem que tomar um cuidado com o que é assim, ao analisar o que é uma negligência ou que o método proposto, que é por amostragem, permite que uma amostra ali passe sem ser percebido. Então, você vai ter que ter um detalhamento bem apurado. O que eu já tenho notícias falando, investigações, tem já órgãos, acho que acionistas minoritários tentando acionar a Price, tentando ver, porque também entendem que, de fato, eles deveriam fazer isso de uma forma melhor. É uma situação complicada. Quando você compra uma ação, você fala, olha, está sendo auditado, o fato de ter auditoria significa, não basta a empresa fazer um grupo de executivos fazer, o contador fazer, você tem uma auditoria, você tem alguém externo, revisando esses números. Muitas vezes, um ponto interessante para colocar é que são duas empresas, ou seja, você tem geralmente uma dessas grandes empresas que faz a auditoria contratada pela empresa, uma extensão da controladoria, uma extensão da diretoria e vai lá e faz. Outra empresa vai lá e revisa esses números para dar essa segurança para o mercado e falar, não, esses números são apurados, foram feitos da forma correta. Então, o fato de passar algo tão grande gera uma dúvida, uma insegurança e possivelmente pode até ser responsabilizado, dependendo do desfecho dessa história, pode ser responsabilizado. E antes até da gente entrar na questão se houve fraude ou não, eu vou pedir para você explicar para as pessoas, Renato, o que é uma recuperação judicial. Legal, isso é importante porque eu acho que a gente vive... tem que acalmar e a gente tem que torcer. Eu acho que é um caso muito emblemático, acho que mexeu muito por ser uma marca muito conhecida. Então, assim, eu acho que o fato é que todos nós temos que torcer pela apuração do fato, mas não temos que torcer contra a recuperação judicial. A gente tem que ter um desfecho. Então, a recuperação judicial nada mais é que um mecanismo de salvamento da empresa, ou seja, a empresa entrou em uma crise, qual seja, uma crise da própria empresa, errou num projeto, entrou numa crise financeira, uma crise de liquidez, de caixa, uma crise financeira, ela pode se socorrer de um mecanismo jurídico para conseguir uma negociação com os credores. Ou seja, é uma situação que ela já estava numa crise, tentou uma negociação com os credores, não conseguiu, ela tem que pedir uma ajuda para o judiciário, que vai ser o juiz ali, o árbitro dessa partida de futebol, para tentar acalmar todo mundo. E qual a função da recuperação judicial, do judiciário, nessa atuação? do administrador judicial como uma extensão do juiz é manter todo mundo, tentar manter um nível, tentar manter um nível de igualdade entre todos os credores para que preserve o principal ativo da empresa que é a função social. Ou seja, quando a gente quebra uma empresa, quando a gente fala de falência, como você colocou o mesmo, tudo isso, é muito ruim, é ruim para o Estado que deixa de ter um arrecadador de impostos, é ruim para as pessoas que perderam o emprego, é ruim para todo mundo. Então, o objetivo da recuperação judicial é ter uma ordem, um processo que você vai ajudar, você vai apaziguar um pouco os credores para que eles consigam conversar em si. E tem todo um procedimento, ou seja, você tem a apresentação das listas, você tem a verificação, depois você vai ter uma assembleia de credores, ou seja, todos, você vai ter que ter uma maioria de credores. Então, você tem esse princípio da preservação da companhia em prol da sociedade. Então, assim, não posso ter, muito importante isso, a gente não pode ter o que a gente acaba vendo em determinadas situações, que é a corrida dos credores para pegar um pedaço da companhia. Não adianta um credor conseguir lá pegar 2, 3 bilhões de americanas e ela quebrar, porque aí você vai ter 100 mil, 16 mil pessoas lá sem receber. Você vai acabar com o ativo, ou seja, você precisa colocar regras para que você consiga coordenar o interesse, o interesse da maioria de uma forma que se sobreponha o interesse da coletividade e a preservação da empresa. Então, ele é um direito que apesar de ser um direito privado, ele também envolve essa questão de interesse coletivo, interesse público. E é muito importante, porque é o que você falou, a gente tem que torcer para que esse quadro seja revertido, inclusive pensando nessas pessoas todas, inclusive pensando nos credores, nesses pequenos fornecedores, porque é muito triste, é uma situação que é uma tragédia, quando a gente para para pensar, nós não estamos falando de uma pequena empresa, a gente está falando de uma grande empresa, a gente, vamos lembrar aí, a gente está falando de nomes como Lehmann, Cicupira, onde as pessoas têm no seu inconsciente imaginário pessoas de muito sucesso, então como é que isso chegou, aonde chegou, então é importante, inclusive que as pessoas entendam esse papel da recuperação judicial, que é tentar salvar o negócio, é isso? Tentar fazer uma composição entre os credores, porque no limite todo credor, ele está, e até no seu direito, ele quer receber 100% daquilo que ele é de direito, mas o fato da recuperação judicial é tentar equilibrar um pouco isso, então se eu, Renato, receber 100%, você não vai receber, Carla, então a gente precisa criar um acordo, talvez chegar, Carla, vamos receber cada um metade, ou vamos receber 100% em 10 anos, vamos alongar isso, eu não posso receber o meu 100% agora, então ela de fato é você criar um plano de seu erguimento da empresa, um plano de recuperação, como o próprio nome diz, você fala, olha, então para todo mundo receber essa empresa, nós vamos ter que aguardar não sei quantos anos, nós vamos ter que fazer um planejamento de pagamento, temos que concordar com isso, temos os credores trabalhistas que tem prioridade, micro e pequenas empresas também tem prioridade, então ele coloca algumas regras para esse jogo ser mais justo, e não o credor que tiver mais dinheiro, que conseguir executar mais poder, conseguir sair na frente, e aí depois os trabalhistas ficarem sem emprego, porque a empresa não vai conseguir, e sem receber aquilo que já devia do passado, então o objetivo é realmente como se fosse um árbitro, um juiz de uma partida de futebol, e antes estava todo mundo solto, tentando cada um pegar a bola ali, então você começa a ter umas regras para você estabelecer, um procedimento para você conseguir salvar a empresa. Agora, sai uma notícia há poucos dias, né, na imprensa, que o Morgan Stanley estaria comprando ações da americana, das lojas americanas, o que você vê nisso? Porque é um grande banco, né? Pois é, esse é um ponto interessante, né, eu acho que esse é o desfecho que todo mundo num projeto desse, eu acho que todo mundo quer ter essa ideia inteligente, né, que nem o Morgan Stanley, e é uma pergunta que muitas vezes, assim, por atuar na área, todo mundo pergunta, e aí, compra ação, não compra ação, o que você acha? É muito cedo para você falar. Então, se você partir de uma premissa de que esses grandes acionistas, que são chamados acionistas de referência, têm capacidade financeira, são acionistas de várias outras empresas, eles têm como aportar recursos, e eles não vão deixar isso falir, até mesmo, como você colocou, porque talvez, possa ou não possa ter havido uma omissão, uma falha por parte do acionista ou por parte de alguém que ele tem indicado no conselho, talvez ele não queira deixar falir. Então, se você olhar para esse espectro, talvez, essa empresa vai ter uma saída, talvez até um espaço curto, e o Morgan Stanley está falando, bom, essa ação vai voltar a subir. Então, já comprando abaixo, então, pode ser que... Ou ele tem alguma informação que ninguém sabe, ele tem bola de cristal. Eu acho que, se ele tivesse informação, ele não compraria, porque num caso desse, onde já tem investigação sobre informação privilegiada, já tem tantas, SEC americana, CVM, acho que ninguém, nem que ele soubesse algo, eu acho que é mais uma expectativa da postura, talvez do grupo, do grupo 3G, a postura de que eles não vão abandonar o negócio e vão seguir a vida deles tocando as outras empresas, que eles, de alguma forma, vão ter que resolver o caso americano. É o que a gente, de fato, espera, né? Aí, Renato, se ficar caracterizado que aconteceu uma fraude, de que crimes a gente está falando? Ah, muito bem. São crimes financeiros, né? São crimes financeiros. Se ficar caracterizado, né? Se ficar caracterizado. É, aqui eu acho que, assim, o principal crime seria, assim, o crime que aí você teria a tipificação de demonstrações financeiras, você tem agora no código penal, esse seria o crime. Quando a gente fala das lojas americanas, né, ela, inclusive, ela tem ações lá nos Estados Unidos, correto? Correto, ela tem o ADR, né, que eles chamam, o ADR, que é o correspondente a ação lá. E como é que fica, se ficar comprovado, como é que vai ficar essa situação? Então, você teria crime no Brasil, crime nos Estados Unidos, é isso? É isso. Eu acho que a situação, ela, a situação, se fica comprovada uma ação, uma ação ou omissão, seja o dolo ou culpa dos agentes, eles vão ter dois problemas, né, eles vão ter o problema aqui no Brasil com crimes financeiros e aí vai ter que ser analisado caso a caso qual foi a medida da atuação deles e o que eles fizeram de errado. O simples fato de alterar demonstrações financeiras já também tem uma tipificação e tem o crime nos Estados Unidos, que também, isso é outro ponto que os próprios bancos estrangeiros e próprios bancos aqui também têm decidido acionar lá, porque também isso é bem sério nos Estados Unidos. Eu acho que eles vão precisar, ao apurar, eles vão ter que ter uma estratégia de defesa se caminhar para essa questão criminal, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. principalmente depois de tudo que os Estados Unidos passou, né, quando a gente lembra do Bernie Madoff, né, que são coisas completamente diferentes, mas aquilo deixou uma mácula muito grande naquele país, né, é um, enfim, entre outras coisas que aconteceram, principalmente naquela época ali de 2008, aquela quebradeira toda, eles ficaram, acho que, até mais rígidos, né, as leis nos Estados Unidos são muito rígidas, né, e a gente tem lá essa questão das ações classistas, né, que a gente não tem aqui no Brasil, que são as class action, e aí vira, é um inferno se você é arrolado numa ação classista, não é isso? Não, tem esse risco de class action lá nos Estados Unidos por conta dos ADRs, quem tem, os Estados Unidos, eu acho que, de fato, eles têm uma, a questão de mercado de valores imobiliários para eles é levada de uma forma quase como um conceito sagrado, é muito diferente, como o mercado de capitais lá, ele tem esse viés, então, assim, você fraudar uma demonstração financeira é algo muito grave nos Estados Unidos. Tanto é que, até nesse caso, assim, e tem sido muito veiculado recentemente, aqui em 2021, a própria SEC, que é a correspondente da CVM aqui, que é o órgão, agente fiscalizador de mercado de capitais lá, já tinha analisado, já tinha iniciado uma investigação na Kraft Heinz, que é uma outra empresa que faz os fundimentos, que a Chup Mostar, tinha iniciado uma investigação lá, que estava apurando uma certa, também, uma criatividade contábil, nada relacionado a isso, mas dos balanços da empresa, que teria gerado um lucro ou teria gerado um benefício para os acionistas. Logo lá, eles mantiveram até o posicionamento, a empresa manteve o posicionamento que estava certo, mas logo depois fechou-se um acordo, foi feito um acordo que eu acho na casa de 65 milhões de dólares e encerrou o processo. Então, lá eles já tiveram esse escrutínio uma vez e não passou, então eles são até mais atuantes que o Brasil, ou seja, não precisou, eles mesmos já na análise das demonstrações financeiras lá descobriram, acharam que tinha alguma irregularidade, já iniciaram um procedimento. Então, se o desdobramento nos Estados Unidos ainda é incerto, mas com certeza é muito grave, tanto sob o aspecto de class action, dos acionistas de lá, quem tem o papel lá acionar eles, quanto o aspecto criminal também, em se provando, em ficando claro que houve uma fraude, que houve culpa de pessoas que atuaram para isso. Agora, Renato, isso não é um processo rápido, até para que as pessoas entendam, isso é um processo que é demorado, é isso? Esse processo de investigação. Sim, eu acho que aqui nós temos assim, nós vamos ter dois processos que vão correr em paralelo, eu acho que o processo de recuperação judicial, que é um processo que dessa magnitude, até pelo que a gente viu com a Oi, o processo da Oi que eram 65 bilhões de reais, de 65 bilhões, desculpa, 65 bilhões, esse é 40 bilhões, ele demorou quase 6 anos. Hoje a lei de recuperação é mais rápida, mas casos com tantos credores como esse vai demorar. E outro processo que vai correr em paralelo é o processo de investigação. Então você tem tanto a investigação da CVM, você tem a investigação de auditoria independente e processos já no judiciário que estão investigando exatamente isso. Houve fraude? Quem são os responsáveis? Mas sem dúvida esses processos eles demoram. Eu acho que não tem uma saída muito rápida no curto prazo. que as pessoas elas precisam ter calma. Agora, digamos que fique comprovado que essa fraude partiu dos executivos. Vamos conjecturar aqui também. Os grandes acionistas resolvem não, nós vamos fazer o aporte necessário para sanar o problema da empresa. Lá na frente esses acionistas podem acionar esses executivos? Sem dúvida. Para que eles recuperem aquilo que eles... Não podem, não só podem, como deve, né? Então, assim, se eles realmente esse é até um ponto, se eles realmente os acionistas não tiveram parte nisso e foi algo que foi realizado pela diretoria se isso fica aprovado eles deveriam até acionar essa diretoria porque sem dúvida essa diretoria causou muitos prejuízos para todos os acionistas para toda a empresa. Então, eles podem ser acionados, sim. É, porque o que acontece, né? Com essa grande vamos dizer, né? Porque virou um estarrecimento, né? Na própria imprensa, né? Essa história das americanas. Então, você fica naquela dúvida eles sabiam ou não sabiam e, na verdade, se eles não sabem de nada eles estão tendo de alguma forma sua reputação inclusive imaculada. Sem dúvida. Porque a dúvida, né? Deixa muita teoria da conspiração. Será que não sabe? Até que a investigação seja apurada e que os verdadeiros, né? Vamos dizer, assim, culpados o que de fato aconteceu porque aqueles números não chegaram lá do nada. Não. Correto? Não. Não tem. Eu acho que, assim, é o grande ponto, assim, a gente sempre toma cuidado de não usar até... A gente está usando aqui conjecturando a palavra fraude, de consistência contábil, o que seja, mas, assim, eles não chegam, né? Então, assim, você tem algo ali que foi feito por algum ser humano, alguém foi lá e fez e contabilizou isso. Eles, os acionistas, eles soltaram aquela carta no jornal que foi vinculada no jornal, uma carta explicando que também são prejudicados, que não sabiam de nada e tudo mais. E o que o tempo provará? Então, o tempo mostrará realmente essa carta era verdade, eles não sabiam de nada e eles também devem entrar com uma ação de regresso, uma ação contra os executivos que fizeram isso e prejudicaram eles ou o tempo provará que não, de fato, eles foram omissos ou sabiam de alguma parte ou não sabiam. Então, com certeza, o desenrolar disso vai passar por isso. Silvio, acho que a grande pergunta que você fez é se eles não sabiam, eles deveriam até processar, você concorda? Porque eles foram prejudicados, toda a reputação deles, tudo hoje está sendo colocado em xeque. Como você colocou, eles são um modelo de gestão, inspiração para a gestão de todos, de vários brasileiros e negócios, tantas empresas bem-sucedidas e tudo isso está sendo colocado em questionado e se um grupo de executivos causou algo que fizesse, que gerasse todo esse transtorno, ele tem que ser responsabilizado. É, porque a reputação é uma coisa muito cara da nossa vida, né? E quando você tem a sua reputação manchada, é muito complicado, né? Porque é criada uma narrativa, como é que você desconstrói essa narrativa? É o que você falou, não é um processo lento, é um processo demorado, é um processo de investigação bastante complexo, mas uma narrativa, de alguma forma, acaba sendo criada. Essas pessoas têm culpa ou não têm culpa? Porque é a famosa teoria da conspiração, né? São os mistérios. É um número misterioso que chegou de uma forma misteriosa, né? É quando a gente até brinca aqui, né? Tem um, cadê aquela determinada pessoa? Sumiu. Sumiu, né? Sumiu como? Mas ninguém some, não é? Tem um mistério ali. Então, como é que aquele número entrou? Entrou como? E aí, como é que você explica, né? Porque é o que a gente estava conversando aqui. São anos que essas pessoas também construíram, né? Essa reputação. Sim, do mundo. E a gente espera, de fato, que toda essa história seja esclarecida, porque ela é, ela é um tanto quanto tenebrosa, né? Ela é tenebrosa, ela é tenebrosa e ela precisa ser esclarecida, acho que pelo Brasil. Eu acho que hoje, a reputação, eles eram investidores, referência, mega investidores brasileiros. Então, algo que todas as empresas que eles participavam, que eles tocavam, quase midas, né? Então, isso gerava uma confiança. Você não, você não, não é, se você começar a investir numa SA, de uma empresa ali que começou, ou você, não, não, você está investindo numa empresa que foi adquirida por esse grupo de acionistas tão bem-sucedidos, tão famosos, que são donos de empresas do mundo inteiro. Então, isso tem uma chancela que induz o mercado a isso. Então, algo macular a isso, acho que não é só prejudicial para eles, mas prejudicial para o mercado como um todo. Então, precisa investigar, precisamos chegar ao final dessa... E aos verdadeiros culpados. Isso, aos verdadeiros culpados. E como você bem colocou, acho que assim, nós vivemos numa época que o julgamento acaba sendo antes, né? Então, as notícias, as redes sociais, então você já julgou antes mesmo de analisar as provas. Então, quando... Essa é a pergunta que mais faz, sabia ou não sabia? Eu falo, não sei. Quem vai saber isso? É quem analisar os e-mails todos. Teve, um dos juízes, decidiu que um dos bancos tivesse acesso aos e-mails. Então, ao depois, estima-se mais ou menos uns seis meses para olhar todos esses e-mails e mensagens, ao final dessa, talvez ao final ou no meio dessa investigação você tenha alguma resposta um pouco mais plausível. Agora, a gente tomar essa decisão de falar, não sabiam, não sabiam, agora, julgar eles agora pode ser que cause um efeito pior, até um efeito para o mercado como um todo grave. Agora, de fato é, esse caso, ele é emblemático. É uma coisa que não deveria acontecer numa empresa listada, em bolsa, numa empresa com regras, não pode passar desapercebido como um simples erro e vamos resolver. Não, ele tem que ser apurado quem são os responsáveis e como que isso aconteceu. Mais uma pergunta aqui, Renato. Muitas pessoas, acho que até de forma errada, por isso que eu vou pedir para que você corrija, pedem, o governo precisa intervir na história das americanas. Existe, isso não é uma questão do direito privado? É isso? O que o governo, qual é a correlação? Ou isso é só uma grande maluquice de algumas pessoas? Eu acho que assim, num processo, mais uma vez, acho que até bem, uma pergunta muito interessante, porque tem uma confusão, né? Então, você cria-se essa, ah, não, o governo precisa intervir ou não intervir. Você tem um processo hoje, um processo que mostra regras claras, que é o processo de recuperação judicial. Você tem o Ministério Público, você tem uma presença atuante no Ministério Público, você tem os sindicatos que vão representar, que representam toda a classe de trabalhadores, você tem o Ministério Público do Trabalho que vai entrar nesse processo. Então, assim, você tem os seus órgãos, essas entidades. Eu não consigo enxergar uma interferência do governo federal, seria uma interferência numa empresa, numa empresa privada. Então, seria uma ingerência do público no privado que não faz sentido, porque você já tem, hoje você tem um juiz, você tem o judiciário, você tem os tribunais, você tem uma atuação, você tem formas de controle para que esse jogo seja jogado de uma forma justa e correta. Então, assim, uma atuação do governo federal, isso realmente tem sido veiculado e tem tido até uma especulação, as pessoas falando, parece uma interferência indevida em um assunto privado, particular. Então, não me parece que seja um caminho a ser seguido e nem seria muito, não seria nem um caminho saudável, porque imagina você não dar certo numa empresa amanhã, você erra na administração, você é até inconsequente, ah, eu vou ter o governo, vai me ajudar, não é assim, eu acho que é a livre iniciativa, você tem que ir lá, correr os riscos, arcar com as consequências, pode-se isso ocorrer dos meios legais, ou seja, a recuperação judicial é um meio legal para isso, mas não tem que contar com algum apoio ou nada público, que não faria sentido nenhum, poder criar um precedente ruim. E você, que é um especialista na área de recuperação judicial, eu vou pedir para, o que você falaria para esses pequenos credores, porque os grandes credores, os bancos, enfim, eles têm gatilhos, estruturas para, vamos dizer, por mais que eles estejam insatisfeitos, segurar o rojão, mas o pequeno, ele se desespera, como é que vai ser da minha vida? Então, 60% do meu negócio estava atrelado a americanas, o que eu faço? O que você diria para esse pequeno? Não, eu acho que, de fato, esses pequenos, eles estão num momento que eles têm que ter um pouco de calma, analisar a situação, acompanhar o processo, seja individualmente, com o seu advogado, seja em grupo, eles têm que acompanhar o processo, também interagindo com os negociadores do próprio grupo da Americanas, para que tenham cláusulas que também socorram eles. E também, eu acho que eles podem, pode ser feita uma análise até do seu próprio negócio. Então, você também tem que ver se talvez não seja o momento de você fazer uma pequena reestruturação da sua empresa, você tem que tentar superar. Acho que não pode entregar como algo que já acabou, acho que não, acho que ainda temos um processo de recuperação judicial, acredita-se, tem toda uma forma de recuperar a empresa, tem a capacidade, é uma empresa viável, esse é um ponto importante. E esses são os mecanismos, acompanhar esse processo com o seu advogado, com o grupo de advogados e também fazer uma análise. Eu acho que, para esses fornecedores, é de fato, por isso que toda grande recuperação judicial tem que ser analisada e ser negociada com muito cuidado. Por quê? Para que ela não desencadeie várias outras recuperações judiciais, para que ela não desencadeie a falência de várias outras empresas. Mas, para esse fornecedor de pequeno porte, ou menor, que está se sentindo sobrecarregado, ele também tem que olhar e também analisar qual é o momento dele. Se também não é o momento de ele se socorrer, talvez, de uma recuperação judicial, mas, principalmente, manter os dois focos, em olhar o seu negócio e acompanhar o processo de recuperação judicial. Nossa, Renato, muito obrigada. Você respondeu aí várias perguntas. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar, trazer um pouco de luz, porque tem muitas pessoas desesperadas, e é natural que esse desespero aconteça. Mesmo aquele que não tem ação da Americana, sempre fica aquela, mas o que vai acontecer? Ela vai fechar? Vai acabar? Não vai mais existir? Porque ela está no nosso inconsciente, é o que você falou. É uma empresa centenária, quase. Centenária. Para o Brasil, eu torço para que tudo se resolva, as pessoas que têm que ser responsabilizadas sejam, sejam resolvidos, mas, assim, no Brasil, a gente tem poucas empresas centenárias, então, é uma pena você ter uma empresa centenária com uma trajetória de quase 100 anos, e agora, que nos últimos 9, 7 anos, teve algo muito grave que aconteceu, você perder toda essa trajetória. Então, acho que é um momento que esse primeiro baque, acho que não só os pequenos, até o próprio mercado financeiro tomou um choque enorme com a gravidade da situação, mas acho que é esperar um pouco, confiar no processo de recuperação judicial e acompanhar os próximos passos. Eu também torço, eu torço de verdade para que ela se recupere, enfim, que os acionistas tomem boas atitudes em relação a lojas americanas. Renato, eu vou te agradecer, eu posso deixar suas redes sociais? Por favor, obrigado, eu que agradeço. Eu vou aqui agradecer ao Renato, vamos deixar aqui as redes sociais do Renato, ele aí é um super advogado também, quem tiver dúvidas na área de recuperação judicial, ele é um fera aí, né, eu sei que ele tem boas histórias, bons casos aí, já teve sucesso em vários casos onde ele atuou, e vai ficar aqui também as nossas redes sociais e o nosso e-mail para quem quiser enviar sugestões, tirar dúvidas, que é op.medialento.com.br e a gente espera vocês na próxima semana.